Ainda não tem um prazo definido para chegar no Congresso Nacional E o acordo de todos os partidos é que a reforma da Previdência Começa a se tramitar apenas após uma data certa Para a reforma ser para todas as categorias indistintamente Então o Congresso Nacional, eleito pelo povo Está com a vontade, tem a vontade de apreciar a reforma De ver o que pode melhorar para a população brasileira E que seja daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses Votar essa reforma tão necessária